Música Música Numa distribuição Green Jet Música Estrelando Nomi Franciosa Música 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 Naveg Steven Música E Jim Evans Música 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 Astro Especialmente Convitado, Jamie Clark. Agora uma que inclua o painel de controle. Versão Brasileira, Herbert Richards. Se me disser o que está procurando, pode ser que eu ajude a encontrar, senhor. Helm. Matt Helm. Você é Bob D? Isso mesmo, e você é investigador particular. O nome é conhecido, Helm. Fico lisonjeado, muito lisonjeado mesmo. Começamos com o Matt. Matt. Que impressão de que você e Nick não eram mais... Um caso? Não éramos apenas amigos íntimos. Tem. O bastante para saber que ele contratar um detetive particular? O bastante para cotizar-me com o Nick para os serviços do senhor Burke. Não quer um café ou um refrigerante? Nick não tem bebida em casa, mas... Não, 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 obrigado. Na verdade, eu queria umas respostas. Muito bem. O quanto sabe sobre pirataria de discos? Não muito. É certo que é muito lucrativa. Para os piratas, Matt. Mas para os compositores, artistas e companhias gravadoras, é uma praga. Por isso que o Nick estava à beira da falência? Ah, o Nick sentia ferroada mais do que qualquer outro. Eu ainda tinha minhas aparições pessoais e outras coisas, coisas variadas. E só o que o Nick possuía nos direitos? E os piratas nada pagam sobre o que vendem. É, isso mesmo. Você sabe, Nick estava obcecado em achar os piratas. Por isso ele contratou um investigador. Isso também servia aos meus propósitos, então eu dividi a despesa com ele. E se o Burke trouxer alguma coisa... David Burke está morto. Está morto? Posicionalmente, o atropelamento. Poucas horas antes de Nick resolver experimentar voar com... Com o carro que dirigia. Ai, meu Deus. Você não acha que... Acho, sim. Mas você tem que achar quem tenha feito isso. Custe o que custar. Eu assumo a conta. Obrigado, muito obrigado. Mas já tenho o meu cliente. Quem? David Burke. David era um muito bom amigo. Bom amigo, de fato. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Da que festa vamos esta noite? Ah, a festa que vamos ter aqui. Não me diz que dávamos uma festa. Ah, eu não disse você. Desculpe. Mas diga, B, quem é que vem? Ah, eu estou com preguiça. Que tal só eu e você? Hum? Ah, sódio. Detesto multidões. Um, dois, três. Um, dois, três. A festa. Ah, eu não disse que oito. Um, dois, três.